Olá pessoal, tudo bem? Questão 82 da prova amarela Ciências Humanas. Ela diz assim Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade na vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão integral de vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação do número de nascimentos. Muito bem, panorama do mundo atual. Pessoal, vamos só entender então o seguinte, quando a gente compara as questões demográficas, certo? Vamos pegar por fases do crescimento populacional. A primeira fase sempre é caracterizada por alta natalidade e alta mortalidade. Essa era a Europa e vamos por até a Revolução Industrial. A segunda fase é quando um país consegue reduzir a sua mortalidade e o nascimento, a natalidade bombando. A terceira fase, que é onde o Brasil hoje se enquadra, é quando a gente já tem uma mortalidade baixa, consegue ir reduzindo a natalidade, certo? A quarta fase é o que a Europa hoje vive, que é baixa natalidade e baixa mortalidade. O que é interessante a gente ver? A Europa foi o primeiro continente a se industrializar. Então foi o primeiro continente a ter uma expressiva urbanização e a também reduzir o número de filhos por mulher. Muitos países na Europa tem taxa de fecundidade, fecundidade é número de filhos por mulher, inferior a 1,4, 1,5. Hoje no Brasil é 1,7 com dados atuais de 2019. Pelo IBGE de 2010 ainda é 1,86, certo? O que a gente percebe? A Europa desde os anos 50, 60 já vem com essa redução da natalidade. Hoje eles passam por um processo muito forte de envelhecimento da população. Então as características demográficas da Europa hoje não serão diferentes do Brasil daqui a 20 ou 30 anos. Então vamos lá. O que é meados? Ali diz, em meados do século XX. Meados é ao longo do século XX. O fenômeno social descrito contribuiu para qual processo? Muito bem. Demograficamente falando, olha a letra A. Estabilização da pirâmide etária. A estabilização da pirâmide etária é algo que a Europa vive hoje em dia. A estabilização é quando nós temos poucos jovens e um número maior de idosos. Não que ele seja muito maior, mas que ocorre o quê? Ocorre um equilíbrio entre jovens e adultos e idosos. Muitos países pobres têm aquele perfil piramidal ainda. Muitos jovens e poucos idosos. A Europa já tem uma distribuição mais homogênea. Por isso que ela estabilizou. Olhem a letra B. Conclusão da transição demográfica. A transição demográfica é quando um país sai da terceira fase. É quando ele consegue reduzir o número de nascimentos. Isso ocorreu entre os anos 80, 70, 80 na Europa. E hoje é um outro processo. Certo? Podemos dizer que atualmente o Brasil está passando por um período de conclusão da sua transição demográfica. Então por isso que é a letra B. Olhem a C. A contenção da entrada de imigrantes. Alguém vai dizer, é isso que aconteceu mesmo na Europa. Mas peraí, o que é a contenção da entrada de imigrantes, é isso que justifica a redução da fecundidade na Europa no século XX? É evidentemente que não. Olha a letra D. Elevação do crescimento vegetativo. Tivemos uma redução do crescimento vegetativo. Lembrando que vegetativo, crescimento, é natalidade menos mortalidade. E aí? Formação de espaços superpovoados. Não. Nós sabemos que a Europa tem uma grande densidade demográfica, mas não espaços superpovoados. Que dá uma ideia, inclusive, de carência de infraestrutura e assim por diante. Então a resposta correta é a letra B. Conclusão da transição demográfica. Processo esse em que a Europa vivenciou no final do século XX. E agora, nos últimos 20 e poucos anos, nós temos já um envelhecimento bem avançado no continente. Certo, pessoal? Então é isso. Um grande abraço. Não esquece de nos seguir nas redes sociais e ativar o sininho. Tchau, tchau.